É, nos últimos dias aí nós tivemos algumas ações aí, né, que fugiu a normalidade da cidade, cidade pacata, né, de um povo corriqueiro, mas que é uma ação, na verdade, uma tentativa de furto a uma agência bancária, a qual foi na madrugada de sábado para domingo, que graças aí ao desempenho da guarnição de serviço nossa, conseguiu frustrar essa ação dos indivíduos, o qual se evadir no local, não conseguindo ter um êxito na ação criminosa aí. Eles conseguiram fugir. Conseguiram fugir, infelizmente. E estavam iniciando a tentativa de perfurar a parede para ter acesso ao interior da agência, mas vieram a ser frustrados aí pela guarnição de serviço. Não tiveram acesso ao interior do banco? Não, não chegaram a ter o acesso, apenas fizeram algumas perfurações na parede, né, com o intuito de ter o acesso ao interior, mas, porém, foi feita a varredura no local, todo o desenrolar aí, não tivemos o... eles não tiveram o êxito na ação que eles pretendiam. Os fugitivos deixaram alguma pista, ou pelo menos alguns pertences, no caso, alguma ferramenta que usaram para tentar furar a parede? Deixaram apenas dois guarda-sóis, né, que são instrumentos... utilizados normalmente nessas ações, com o intuito de cobrir as câmeras de segurança, sensores de movimento, para burlar o sistema de segurança da agência. Nós tivemos também aqui o seguinte, com respeito ao cidadão que estava aqui com o mandato de segurança, o mandato de prisão em aberto, mas estava comercializando o quê aqui? O que ele estava fazendo aqui? É, nós temos desempenhado aí as ações do 4º Comando Regional e do 5º Batalhão de Ronopes, na pessoa do Coronel Cândido, um modelo de policiamento, de patrulhamento rural georreverenciado, né? E nesse patrulhamento nós temos um grupo de WhatsApp integrado entre os produtores rurais, donos de propriedades, a polícia militar, polícia civil, e há essa integração, né, nessas ações. E nós tivemos uma informação de um proprietário rural de cinco indivíduos em um veículo suspeito, placa de fora, parada na entrada de uma fazenda, alegando que o veículo estava sem combustível, e tirando fotos, e causou essa estranheza. Como já é de praxe nesse policiamento que a gente vem sendo implantado na nossa região, com o fito de reduzir as ações criminosas no campo, furto de defensivos, gado, uma série de ações, né? Nós deslocamos, eu desloquei com a guarnição pela MT-299, com o intuito de interceptar esse veículo e fazer uma verificação em loco. Realmente localizamos o veículo, se tratava de um veículo Voyage, de cor preta, placa do Mato Grosso do Sul. Esse indivíduo, esse veículo estava com cinco indivíduos, os quais foram abordados, e na checagem de antecedentes, vida pregressa desses indivíduos, foi constatado que um indivíduo era foragido do sistema prisional do Mato Grosso do Sul, pela prática do crime de roubo à mão armada. E os outros? Os outros indivíduos, alguns com algumas passagens por estelionato, problemas de alcoolismo, pequenas ações, mas nenhum com uma restrição igual a desse indivíduo que constava no CNJ como evadido do sistema prisional. Porém, também a cidade ficou, até certo ponto, meio assustada com respeito a um suposto roubo ou furto de uma caminhonete. Como é que foi? Nós tivemos a solicitação de um furto de uma caminhonete na cidade, que havia ocorrido. Realizamos um cerco e uma troca de informações. Como eu frisei, nós temos hoje uma linha de integração muito boa entre as instituições dos organismos de segurança, como bem do Estado vizinho. Nessa troca de informações, culminou que essa caminhonete que havia sido subtraída aqui no município de Itiquira, veio a ser recuperada, chegando em Rondonópolis, uma equipe da Polícia Civil, uma equipe da Delegacia de Roubos e Furtes daquele município. Esse foi encaminhado até a sede da DERF, onde verificou-se que, na verdade, se trataria, a princípio, de um desacordo comercial. Descartada a possibilidade de ter sido um roubo. A questão do fato em si de ser um desacordo comercial não inibe a prática do crime em si. Não é porque se houve um desacordo comercial, ou vendi um veículo para fulano e não arquei com acordo, que isso me dá o direito de ir lá e pegar esse produto de volta, ou esse bem de volta, sem um processo legal. Então, a questão de um desacordo não atenua a prática de um crime. Então, o furto houve, sim, mas não foi um furto, vamos dizer assim, corriqueiro. Tem suas particularidades. Que eu acredito que já tenha sido resolvido, porque se tratava de uma situação até, às vezes, de um pequeno acordo aí ser solucionada. Mariana, é inevitável a gente falar sobre o Covid-19. Itiquira atravessa um momento de aumento todos os dias, inclusive tivemos mais um óbito ontem, portanto, aqui em Itiquira. E o posicionamento da polícia que está também envolvida nessa fiscalização e se interessa pela causa, como é que já tem vindo o comportamento da população? Nós temos aí, igual você frisou, nós temos a, por determinação do governo do Estado e instituição polícia militar, nós temos as operações que são desencadeadas, no, vamos dizer assim, no combate ao Covid, não mais nas ações de prevenção, de atuação. E aqui no município nós temos ainda algumas relutâncias, né? Apesar das ações que são propostas e desenvolvidas pelo Comitê de Gerenciamento de Crise, que é o do Covid, né? Que são a integração com Secretaria de Saúde, Polícia Militar, o Poder Público Municipal. Então, essas ações, elas vêm sendo desencadeadas com as restrições, o cumprimento dos decretos. Nós temos aqui, já tivemos aqui mais de 40 autuações por descumprimento do decreto, né? Tanto por parte da Polícia Militar como parte do município, né? Dos agentes de vigilância, né? Da vigilância sanitária, dos agentes de fiscalização do Covid. Mas ainda enfrentamos um dos maiores problemas, que não são só o tratamento, as faltas de UTI, ainda é a cultura do povo. É a questão cultural e, às vezes, até de bom senso. As pessoas ainda tendem a achar que não serão atingidos. E nós temos aí, como você frisou, uma vertente muito grande nos números. Nós temos, tendo aumento nos números de casos confirmados, nós temos aumento evidente dos óbitos no nosso município, como numa amplitude maior do estado. Nós já temos aí informações que os leitos de UTI já estão praticamente lotados, né? Então, e a questão é mais isso, é questão cultural, de educação. As pessoas terem o hábito de se prevenirem, de se restringirem. É aquele negócio, às vezes, você deixa de se restringir, mas você não está afetando só você. Você está afetando as demais pessoas, né? Se você não cumpre o seu, você não vai afetar só você. Você vai afetar a sua família, seus pais, seus avós, seus filhos. E assim, consequentemente. As nossas ações aqui são sendo realizadas, de fiscalização, algumas situações que ainda a gente compreende que seja um orientativo, mas a questão de orientar, ela já foi. Nós estamos aí há mais de um ano nessa pandemia e não se tem o porquê orientar. Então, nós estamos aonde vem essa vertente aí das atuações mais enfáticas. As notificações, as conduções por descumprimento do decreto, e que tem base legal, que é o tipificado, né? Na transmissão de contágio de pessoas, até as atuações dos comércios, né? Que são valores, ao meu ver, às vezes, altos. Porque para uma pessoa física, 500 reais, e para um CNPJ, 10 mil, são valores consideráveis, né?